Eu tenho aqui um segundo pra viver da aventura Se passou a mão na caneta, eu acho que se sentia Dizem que ninguém aguenta quando eu entro na maioria Faço o grado de carnovo e acabo deixando o bolo do cabelo Pois a luna fica do jeito que eu queria Todo mundo está ficando no meio de qualquer alegria Pois a luna fica do jeito que eu queria Todo mundo está ficando no meio de qualquer alegria Pois a luna fica do jeito que eu queria Todo mundo está ficando no meio de qualquer alegria Fui em um ar e dançado lá na casa da minha tia Eram dois e sete anos e a minha beira vazia Eu trouxeram violão e eu andei a religião Através da vida, a cabeça de chão de brilho Eram dois e sete anos e a minha beira vazia Eram duas águas perdidas sem cor Machuca as menores pra ser Um acedo, um rio e sua pena Há vontade de a gente ver Seus velhos estraem e sabento Revecados pelo dia a dia Tá cansado de tanta tristeza Vão em busca de volta alegria Tá cansado de tanta tristeza Vão em busca de volta alegria Se só por uma brasa cantar O mesmo lugar é o amor que virá cuidar O meu canto não chance de brasileiro Nesta terra que eu amei prazer morir Vão em busca de volta alegria